é muito ela é escandalosa vamos dizer mil vamos dizer mil o 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 cortina o o o é barulhento né o a o o o É forte demais viu, tá forte, nossa! Nossa senhora, o ABS ele demora muito pra frear. Nossa mano, tá errado, tá errado, não dá certo não. Tá doido, velho! Mano, não tá certo esse rolo dela, você pira? E aconteceu a mesma coisa? Você tava viajando... E deixa eu te falar, não é bom... Não é bom andar, sabe por quê? Já baixou o óleo demais. Não, que loucura hein, velho! Vou chamar um guincho lá pro Rio, o que você acha? Não, a gente leva ela empurrando aí. Cara, talvez o parafusinho do... Não, ela vaza no suspiro. É no suspiro mesmo? No suspiro, lá em cima, que ela joga lá em cima e vaza. E o cara testou? Testou. É... Uma pressãozinha que eu coloquei ela... Uhum... E é assim mesmo, foi quando eu fui pro Gerivaca, ela vazou pra caralho, olha lá, ela vaza pra caralho. Não dá não, pra você continuar andando. Quebra, viu? Não pode funcionar não. Vamos ver como é que tá... Mas agora, ela tem que esfriar pra ver o nível. Nossa, e vazou muito! Muito, filho! Eu rastrei a patrofa... Eu dei um sinal de linha que eu fiquei com medo que você caiu, viu? É mesmo? Tá brilhando. É irmão... Tem assim... Hã? Que que você acha? E é quando a pressão... Por isso que o cara falou, o cara falou assim, ela tá com muita pressão do remato. E é muito! O que que você acha? E é quando a pressão, por isso que o cara falou assim, ela tá com muita pressão do remato. O cara falou pra levar lá. O cara falou pra levar lá. O cara falou pra levar lá. E aí, o cara sai da fumaça aqui pra ver? Damos pra... E eu melhorava... eu acho que é do escapamento em vai vai da sonda eu acho que é da sonda tá saindo a sonda e não tá fazendo barulho geralmente a moto faz barulho é para barulho tá quebrando mas é diferente de que fuma e fumada aqui não pode ir arriscar a gente vai levar empurrando e vamos gravando para vocês cb mil empurrando a z mil e desliga ela não precisa ligar não é isso para não rir a bateria e não é isso é um É peso menino O que eu tô levando aqui? Tá vendo? A mão até cansa Você tá doido Missão cumprida Rapidão, hein? Guinchado assim o senhor nunca foi É, tem que ter a mãe Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo?